Olá, muito bom dia para você. Eu sou Roberto Camargo e nós já estamos no ar com o governo agora. A inflação teve alta em agosto e ficou em 0,24%. Os preços dos combustíveis e dos alimentos puxaram o índice do mês passado. Maurício de Almeida tem as informações. Depois da gasolina e da energia elétrica terem pressionado a inflação no mês de julho, em agosto, alimentos e bebidas que subiram 0,78% em média e os transportes com uma alta de 0,82% foram os principais responsáveis pela alta da inflação. Em agosto, o índice oficial divulgado pelo IBGE ficou em 0,24%, abaixo da inflação de julho, que foi de 0,36%. Diminuiu a pressão sobre os preços. No acumulado do ano, a inflação registra uma alta de 0,70% e nos últimos 12 meses, 2,44%, abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o governo agora. E o presidente Jair Bolsonaro diz que o governo prepara medidas para combater o aumento do preço dos alimentos, principalmente em relação ao arroz. Selma Dias tem os detalhes. Os produtos da cesta básica são considerados essenciais para a população e o aumento do preço desses alimentos acima da inflação provocou reação do governo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não pensa em tabelar os preços, mas tem conversado com redes de supermercados para que reduzam a margem de lucro em cima desses produtos básicos, como o arroz, que segundo o IBGE, vem subindo sucessivamente nos últimos meses, com reajuste médio de 3,08% em agosto. Essa seria uma saída emergencial, mas a solução definitiva para normalizar os preços, segundo o governo, virá com a colheita da nova safra, prevista para começar em dezembro. Somente de arroz serão 12 milhões de toneladas, 7% a mais que a colheita anterior. Até lá, o governo garante que não faltará arroz para o consumo interno e que buscará a redução dos preços. Agentes de segurança pública de todo o país vão ser capacitados em cursos online. A meta do Ministério da Justiça e Segurança Pública é treinar mais de 130 mil profissionais. Mais de 100 mil agentes de segurança pública se matricularam neste ano para fazer os cursos de capacitação oferecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, a meta é chegar a 130 mil agentes capacitados em 2020. As ações de capacitação são essenciais para que a gente possa manter os policiais sempre preparados e atualizados para promover o enfrentamento à criminalidade. Esses 100 mil policiais que já foram capacitados pela SEGEN neste ano de 2020, voltam para a rua certamente muito mais preparados e fazendo um trabalho ainda mais eficiente. Atualmente, são oferecidos 52 cursos online e à distância para os mais de 850 mil profissionais do Sistema Único de Segurança Pública. As aulas têm os mais diversos temas e vão desde a identificação de armas de fogo e munições à mediação de conflitos. E são ferramentas para que os agentes de segurança pública estejam ainda mais preparados para atuar. Esses cursos vão ajudar bastante no meu dia a dia para que eu possa executar um trabalho melhor frente à nossa sociedade, podendo ajudar eles da maneira que eles merecem. A expectativa, como qualquer início de curso, é uma expectativa bastante positiva, de agregar conhecimento, de adquirir mais ferramentas para, com isso, prestar um melhor serviço à nossa sociedade, que é a nossa finalidade. E para que os cursos realmente atendam às necessidades dos agentes de segurança pública, o Ministério da Justiça está fazendo um levantamento em todo o país. A partir da identificação dessas dificuldades e dessas carências de conhecimento, a CEGEM irá promover conteúdos específicos ou até mesmo viabilizar que esse conteúdo seja promovido pelo ente federado, que tem a carência e a necessidade de promover a capacitação. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima tarde e nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.